Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui. E temos novidade, a Peugeot está voltando ao mundo das duas rodas. Apresentou no Salão de Milão várias motocicletas e vários scooters. Vou mostrar os dados da motocicleta de 300 cilindradas. Essa motocicleta aí, um motor de 292 cm³, um 4 tempo, um cilindro, refrigeração líquida, despertando 29 cv a 9.000 rpm, 24,5 Nm a 7.000 rpm, uma caixa de câmbio de 6 velocidades, pneu dianteiro 110-7017, traseiro 150-6017. Essa preta é uma motocicleta de 300 cilindradas, suspensão dianteira Upsidal, traseira Monashop. Aí vemos um scooter elétrico, praticamente é obrigatório que quase todas as empresas europeias tenha algum modelo eletrificado. Agora vemos um scooter lindíssimo, um XP400 GT. É um scooter ADV, um motor de 399 cm³, despertando 36 cv e 38 Nm. Vemos aí que ele é todo Full LED, suspensão dianteira Upsidal, traseira Monashop, rodas raiadas, um pneu para uso misto, duplo freio Margarida na dianteira e freio a disco simples na traseira. Vemos aí um scooter de 125 cilindrada, também rodas de 125 cilindrada, também rodas de liga leve, freio a disco em ambas as rodas e o motor desperta 15 cv. Voltando para esse XP, que além disso, luzes em LED, como eu falei, os pneus são para uso misto, vemos o guarda-corpo. Esse é o mesmo scooter com o mesmo motor que o XP, só que para uso em asfalto. Muito bonito também, só não tem os apetrechos do guarda-corpo, nem o pneu para uso misto. E aí vemos de novo o scooter elétrico. Não tem os dados de todas as especificações corretas de todos os modelos, mas vou trazendo-os aos poucos. Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário, se inscreve no canal e de coração, obrigado por assistir os nossos vídeos.